Deixa a moto passar. Salve povo, eu sou Emerson Moraes e vou trazer hoje o ano de 1977, ao longo dessa série de O Brasileiro a cada ano. Ano recheado de fatos curiosos, assim como o Brasileiro foi completamente lotado de times. Completamente não, porque vocês vão ver mais pra frente que teve como colocar mais gente aí. Só não teve mais time nesse Brasileirão porque o estado do Mato Grosso do Sul ainda não existia. Foi criado no dia 11 de outubro de 1977. Foi também um ano de grandes perdas. Elvis Presley morreu em 1977, Charles Chaplin, Clarice Lispector, Cantura Maísa. E aconteceu uma das maiores tragédias aéreas da história da humanidade. Dois Boeing 747 se chocaram no aeroporto de Tenerife, nas Ilhas Canárias, matando 583 pessoas. O público do Brasileirão foi de 7.955.976 e a média foi de 16.472 por partida. Foi um ano também que o Congresso Nacional foi fechado. Então o presidente militar Ernesto Geisel fechou o Congresso Nacional e surgiram ali os chamados senadores biônicos, que eram indicados ao cargo. Ah, então foi nessa época que os políticos ganharam seus superpoderes, tipo invisibilidade em sessões parlamentares, teletransporte de dinheiro público, super blindagem contra a justiça. Tá tudo explicado agora. Quem parecia ter superpoderes também nessa época era Reinaldo Centravante, camisa 9 do Atlético Mineiro, que marcou 28 gols em 18 partidas. Todas as vezes em que ele pisou em campo, ele meteu gol. A média dele foi de 1,55, a maior dos campeonatos brasileiros até hoje. Foram 483 jogos, 1.193 gols marcados ao todo aí nessa edição. Outra coisa que surgiu em 1977 foi a lei do disquite, a lei do divórcio. Ela foi implementada no Brasil. Quem gostou de separar foi quem criou o regulamento do campeonato brasileiro. Os 62 clubes foram divididos na primeira fase em grupos de 10 e 11. Aquelas motocas que fazem a televisão chuviscar. Como diria um amigo meu. Na segunda fase, os grupos foram divididos em mais 10 grupos de 5 e 2 de 6. Rolaram umas polêmicas aí nessa segunda fase, envolvendo o Fluminense da Bahia, o Vitória e a Desportiva. Vitória da Bahia e a Desportiva do Espírito Santo. Na partida entre Fluminense da Bahia e Desportiva, o clube baiano teve 5 jogadores expulsos, o que não deu os 3 pontos ao time da Desportiva, que teria se classificado caso levasse os 3 pontos. Vitória terminou em primeiro no grupo. Mas aí a CBD marcou um jogo de desempate. O Vitória não aceitou esse jogo de desempate, alegando que estaria concordando com que o resultado realmente foi manipulado caso entrasse em câmbio. Então quem passou a terceira fase nessa oportunidade aí foi a Desportiva. E a terceira fase foi disputada entre 24 clubes e o líder de cada um desses grupos passaria a fase semifinal. Passaram a semifinal Atlético, Londrina, São Paulo e Operário do Mato Grosso. O Galo eliminou Londrina e o São Paulo eliminou Operário. E aí veio a final, que teve também uma polêmica. Acontece que Reinaldo, centroavante do Galo, e Serginho Chulapa, centroavante do São Paulo, não puderam disputar a final, que era em jogo único na casa do time com a melhor campanha, que no caso era o Atlético. Onde mora a polêmica nesse caso? Serginho Chulapa foi expulso nas semifinais do Campeonato Brasileiro, mas Reinaldo havia sido expulso quase um mês antes do julgamento que tirou ele, o atacante do São Paulo, da partida final. Isso não quer dizer que o Atlético teria sido campeão caso o rei pisasse no gramado e jogasse a partida. O resultado poderia ter sido o mesmo. Mas o fato é que ele vivia uma grande fase. Ele havia feito gols em todos os jogos que disputou. Curioso é que o Atlético ameaçou colocar o Reinaldo em campo, então o São Paulo também, mais que depressa, mobilizou para que Serginho Chulapa chegasse a BH no dia do jogo. O Muricy Ramalho estava machucado e ele saiu por São Paulo procurando em seu fusquinha o atacante do São Paulo e pagou do próprio bolso a passagem para que o atacante chegasse ao Mineirão. O jogo terminou 0x0. E naquele campeonato, nessa edição do Campeonato Brasileiro, uma curiosidade, Atlético e Botafogo não perderam nenhuma partida nos 90 minutos. O Galo perdeu a final nos pênaltis. Foi a primeira vez que esse formato do Campeonato Brasileiro era decidido nos pênaltis. O São Paulo venceu por 3x2. E o Botafogo só não fez melhor campanha porque empatou muito no campeonato. Na classificação geral, ele terminou em quinto. O Galo terminou 10 pontos à frente do São Paulo, mas sem o Caneco. Fica no final aí os pênaltis, as cobranças de pênaltis, como foi a decisão. E continuem acompanhando a história do Brasileiro ano a ano até chegarmos ao ano de 2017. Valeu, galera. Aquele abraço e tchau. Vai Toninho Cerezo para o Atlético. Pode começar aí o título do Atlético. E não começa não. Desperdiça Toninho Cerezo. Chicão para o São Paulo. Desperdeu do leite. Com muita calma, realmente bateu. Vai Ziza. Também de pé direito. Gol do Atlético Mineiro. Ziza. O São Paulo não pode perder mais nada. Pérez. Gol do São Paulo, Pérez. Um para o Atlético, um para o São Paulo. Alves com a mão na cintura. Um a um. Também pé direito, Alves. Bateu forte. Gol do Atlético, Alves. Dois para o Atlético Mineiro. Um para o São Paulo Futebol Clube. Vai Antenor. Vai para a bola. Gol do São Paulo, Antenor. Dois a dois. Joãozinho. Para fora. Para fora, Joãozinho Paulista. Tudo igual no Mineirão. Lá vai Bezerra. Pé esquerdo. Gol do São Paulo. Bezerra cobrando penalidade máxima na última da série de cinco. Três para o São Paulo. Dois para o Atlético Mineiro. Muita concentração. Márcio. Pé direito. Campeão brasileiro São Paulo Futebol Clube. Mineiro. Tricampeão brasileiro.